Uma escrita após o texto, eu tenho que começar de acordo com os objetivos que eu tenho em relação àquilo que eu li. O que eu quero extrair de conhecimento? O que eu quero? Ah, eu quero a ideia geral do texto, então vou ter que colocar em palavras-chave, sem escrever muito, os principais pontos abordados pelo autor. Lembrando que vale muito a estrutura de leitura que nós temos daquele livro Como Ler Livros, que tem até uma série de vídeos no YouTube, onde eu falo sobre isso, de você identificar quais são os termos utilizados pelo autor, quais são as principais ideias que o autor trabalha, qual é a sua tese, ele chega à conclusão da sua tese, que ele defende no seu livro, são pistas que você pode ter de uma leitura de texto que você pode incluir numa escrita após a leitura. Porque aí você vai ter um conceito claro, uma estrutura clara daquilo que você fez a leitura.